Caminhada em casa! Vamos caminhar, minha gente? Hoje nosso treino tá bem animado, como sempre, com música bem gostoso pra você fazer aí aonde você estiver. Então, ó, não tem desculpa. A gente vai caminhar 10 minutinhos juntas e você vai espantar o sedentarismo, espantar essa preguiça e colocar seu corpo lá pra cima. Vem! Se você não sabe o que é caminhada em casa, é um projeto que eu tenho feito já tem alguns anos. Na verdade, esse é o terceiro ano de caminhada em casa. Eu vou deixar aqui em cima até o link do primeiro pra você ver, caso você queira acompanhar também. E tá rolando agora, nesse mês, nosso caminhada em casa pra você se exercitar, sair do sedentarismo, começar! É aquele primeiro empurrãozinho que eu vou te dar pra você continuar depois nessa vida mais saudável. Se você chegou aqui e ainda não curtiu, aperta o botãozinho do curtir, porque vai fazer toda a diferença pra esse vídeo chegar na casa de mais pessoas. Quanto mais curtidas, mais o YouTube espalha. Então aperta o botão do curtir pra gente começar aqui hoje. Fechou? Não precisa de nada só do seu corpítio e de você aumentar o som aí pra sentir agora a energia gostosa. Soltei o som. Pontinha dos pés pra frente, peito bem aberto, esfreguiça em cima, só o aquecimento, solta. Dá uma flexionadinha nos joelhos, ó, repete. Sobe, esfreguiça, respira bem fundo, acorda seu corpo. Esse é o nosso aquecimento pra você avisar o corpo que o esforço tá chegando. Mas vai ser um esforço gostoso, eu juro. Solta. Olha pra mim, balança. Lado e lado. Mantenha aqui, soltando o seu calcanhar do chão, ficando com o pé só na pontinha. Pra não ficar pressionando à toa o seu joelho, tá? Presta atenção. De frente pra mim, você vai pisar. Pé na frente, pé atrás. Com o mesmo pé. Olha, tá, ó. Frente, trás. Frente, trás. Carol, tá me dando tilt fazer essa levantadinha de perna. Então faz só isso, ó. Faz com a sua perna direita, tá? E aí depois a gente faz com a esquerda, beleza? Se der, dá uma levantada na perna como se fosse caminhar mesmo, ó. De novo, de novo. Mais uma vez só. Para aqui, marcha. Fica na marcha. Olha pra mim. Mantendo a ponta do seu pé em contato com o chão primeiro. Depois é o calcanhar que toca. Tô bem lento. Tô bem de boa pra você conseguir prestar atenção nesses detalhes que são importantes. Tocar a primeira pontinha do pé, depois o calcanhar. Subir seu joelho, sem exagero. Respeitando sempre o seu corpo. Respeitando sempre o seu limite. O exercício, ele tem que ser cansativo. Você não pode fazer nada que seja a mesma coisa que ficar sentado na frente da TV. É assistir em TV, né? Então você tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto. Mas nada de ultrapassar, nada de sentir uma dor esquisita. Sua perna esquerda. Vem pra frente e volta atrás, tá? Ó. Frente. Traz. Só isso. Mantém. Entra no ritmo. Se solta. Não tem ninguém te vendo. É só você e você. Então relaxa. Se cuida. Pensa que esse é o seu momento de cuidar do seu corpo, do seu espírito também. Do seu psicológico. Tudo tá interligado. Você tá cuidando de tudo aí agora. Mais duas vezes. A última. No chão, normalzinho. Marcha. Joelho pra cima. Braço solto. Fica aí. Quatro. Três. Dois. Um. Abre e fecha. Uh. Só aqui. Tenta deslizar um pouquinho mais. Vem mais longe. Cada vez que você pisa, coloca mais a sua força no pé que pisou longe. Sente o glúteo ativo. Lado a lado. Quatro. Três. Dois. Um. Volta pra marcha normal. Não para de se mexer. Prepara pro próximo. No próximo, como agora uma música um pouquinho mais agitada, a gente vai pisar pra frente e voltar pra trás. Ó. Frente. Um, dois, três. Carol, não consigo fazer isso. Daqui a pouco você vai ver que vai ficar fácil. Quando você se soltar, você vai ver que você vai entrar no ritmo. Ao invés de ficar só aqui, olha pra mim. Empurra pra frente e volta. Quando você empurra, dá uma baixadinha. É uma passada mesmo. Cada vez que você vem pra frente, descola seu calcanhar de trás do chão. Fica na ponta do pé. Uma passada e uma empurrada. Ó. Virei de ladinho pra você me ver. Ei. Empurra. Volta. Empurra. Volta. Um quadradinho aqui e um quadradinho atrás. A última. Ei. Pisa na frente e faz um tchá-tchá-tchá. Ó. Frente. Pá, pá, pá. De novo. Frente. Uma passada. E troca a perna. Esse tchá-tchá-tchá é pra você trocar a perna, tá? Vem. Frente. Corridinha. Frente. Corridinha. Uh. A última. Empurra. Volta. Carol, eu não consigo descer na hora de fazer essa empurrada. Vai só aqui, ó. Um passo e volta. Tá? Lembra que eu falei sobre respeitar os seus limites? É isso aí. Carol, mas eu tô sentindo que eu tô fazendo força no joelho. Você não precisa fazer isso aqui, ó. Ir pra frente. Eu não quero essa pressão no seu joelho. Você vai, na verdade, pra baixo, ó. Desce. Volta. Desce. Mais um pouco. Embaixo. Uh. Embaixo. Mantém. E aí? Sentindo a coxa? Sentindo os braços? Uh. Sentindo o coração bater mais forte? A gente vai voltar pro tchá-tchá-tchá, hein? Pisa na frente. Tchau. Corridinha. Tchá-tchá-tchá. Corridinha. Uh. Um mini trotezinho no chão, ó. Frente. Trotezinho. Trotezinho. Não para. Não me abandona. Uh. Tem mais, tem mais. Frente. Pá, pá, pá. Frente. Um, dois, três. Quase, meu povo. Frente. Um, dois, três. Ih. Fica só nesse mini trotezinho aqui, ó. Pá. Pá. Baixinho. Baixinho. Acelerado. Sem tirar a ponta do pé do chão. Bem pequenininho. Prepara. Frente tchá-tchá-tchá. Vem. Frente. Corridinha. Tchá-tchá-tchá. Uh. Se você falar tchá-tchá-tchá, ó, você vai conseguir fazer o ritmo certinho, ó. Frente. Tchá-tchá-tchá. Frente. Tchá-tchá-tchá. Mantém, mantém. Ih. E aí? Sentiu? Coração pegou forte? Já acelerou? Me conta. Peraí, me conta na hora que terminar, que daí você vai me contar lá nos comentários, hein? Tem mais uma música aqui ainda. Abre e fecha. Uh. Só isso. Respira. Ah. Pra lá e pra cá. Numa boa, ó. Um, dois, volta. Detalhe importante. Ao invés de a gente ficar em cima, lembrando que já é a última música dessa sequência, eu quero que você faça essa caminhada lateral embaixo, em agachamento, ó. Um, dois, um. Não tem necessidade de ir pertinho do chão, de agachar com o bumbum lá embaixo. A amplitude é você que decide. E volta. A última. Para aqui embaixo. Congela. Uh. Estupa seu peito pra mim. Fica aí, fica aí. Barriga pra dentro. Postura bonita. Ah. Agora você vai fazer uma caminhada nessa posição. Ai, meu Deus do céu. Se precisar, levando um pouco, ó. Um, dois, trava. Uh. Um, dois, trava. Um, dois, trava. Jesus amado. Ei. Um, dois, trava. Quero mais, não me abandona. Usa braço. Não me deixa. Três, dois, um. Se precisar, se estiver sentindo muita dificuldade, faz aqui em cima, tá? Isso já vai aliviar bastante a pressão nas pernas e também nas suas costas. Fica aqui embaixo. Trava. Uh. Dois pro lado. Vem, ó. Um, dois. Levantando o corpo. Dois passos. Agacha, sobe. Agacha, sobe. Só na passada lateral. Manda ver. Carol, não dou conta. Pode ser assim, ó. Fechou? Só ir lá e cá. Sem descer tanto. Lembrando. Teu limite é teu limite. O meu é o meu. Cada um tem o seu. Por isso, você escolhe como que você vai fazer o exercício. Trava. Congela. Coxa tá em ação. Sentiu também, durou um pouquinho de lombar? Normal, ela tá sustentando aqui a musculatura, tá? Ai, Jesus amado, agora é a hora, hein? Um, dois e trava. Vem. Um, dois, trava. Aquela caminhada baixinha. Usando glúteo. Usando panturrilha. Vem. Não me abandona. Não para. Ih! Mantém. Vem. Um, dois, três. Um, dois, três. Aguenta, meu povo. Força que tá quase. Estamos no final de aula. Tô até olhando ali, ó. Uh! A última. Só direto, só direto. Fica. Fica. Pra gente acabar. Precisou, vem pra cima. Pontinha do pé não sai do chão. É aqui. Pra acabar. Não me abandona. Bora, bora, bora. Ih! Tá quase, gente. Volta devagar. Ai, chacoalha as pernas. Arrasou! Agora sim, você pode vir aqui embaixo nos comentários e me contar o que você achou da aula. Vai ali. Fala, Carol, só olhei e não fiz. Tem que ter sinceridade. Ou então, não, Carol, olhei e vou fazer mais tarde. Ô, Carol, fiz junto. Me conta, eu quero saber, tá? E aproveita que você já vai estar ali embaixo nos comentários. Dedinho no like. Pum! Apertou o like? Maravilha! Você já tá me ajudando a chegar na casa de pessoas diferentes. E aí, do ladinho tem uma flechinha assim, ó. Apontando pro lado. Clica nessa flechinha, copia o link e bota o link desse vídeo lá num grupo da família, num grupo do trabalho. Não sei, mas manda pro máximo de pessoas que você puder. Você vai estar me ajudando a levar a qualidade de vida e saúde pra casa de mais pessoas. Pra casa das pessoas que você ama. Então aperta lá, compartilha esse vídeo. E eu te espero na próxima aula. Um beijo! Até mais! Tchau!